Descubra seu Chevrolet na Automec. Toda linha zero quilômetro, a pronta entrega com os melhores preços, taxa zero, entrada parcelada e IPVA 2014 grátis. Tem o Onix 1.0 e 1.4, Sonic Hat e Sedan, a nova Tracker e a Trailblazer. Venha para a Automec e aproveite. Três lojas em Sorocaba, Paralela Castelinho, General Carneiro e Avenida Ipanema. Visite grupoautomec.com.br e deve já o seu Chevrolet. Tchau, tchau.